Eu também me queria rir ainda, né? Obrigado. Qual é o seu nome? Júlia. Júlia de quê? Júlia, queria que você falasse qual a importância de estar imunizada contra essa doença. Em primeiro lugar, para nos proteger, proteger a nossa família, né? É muito importante isso. E uma sensação muito agradável. Nós começamos a fazer a segunda dose nas UBS que tomaram a primeira dose do dia 20. E aí, esse cronograma, ele sai exatamente da mesma forma do ponto de tecido? Exatamente da mesma forma, para seguir a quantidade de dias da primeira dose para a segunda.